Fala, pessoal! Teremos mudanças importantes na nossa segunda temporada competitiva do Valorant Challenges Brasil. Para começar, serão duas etapas do VCT, dois Masters e o Champions, para definir qual o melhor time do mundo. Outra mudança importante para 2022 é que teremos duas qualificatórias abertas antes de cada etapa do VCT. Em cada uma dessas qualificatórias, serão 256 times que vão disputar no formato de eliminação simples uma série melhor de três. Esses times disputarão até que os dois melhores sejam definidos. Esses dois times se juntam a outras seis equipes convidadas. Dessas oito equipes, apenas duas avançam para disputar a primeira etapa do VCT-BR. Dez times vão compor o VCT. As outras seis equipes foram classificadas automaticamente graças aos ótimos desempenhos no campeonato de 2021. Por isso, entram automaticamente na primeira etapa de 2022. Eles serão divididos em dois grupos e as partidas serão no formato melhor de três entre os times de cada grupo. Os três melhores do grupo avançam para os playoffs, no formato de eliminação dupla. O primeiro colocado do grupo vai direto para o segundo round, enquanto o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado do outro grupo. Todas as partidas serão no formato melhor de três, exceto as finais na chave dos vencedores, dos perdedores e a grande final, que serão no formato melhor de cinco. O vencedor será coroado como campeão do VCT-BR e os dois finalistas garantem a sua vaga no Masters. A novidade para 2022 é que os dois últimos colocados dos grupos da primeira etapa terão que jogar uma série de acesso contra as equipes melhores colocadas na qualificatória aberta para a segunda etapa. É hora de recarregar o pente, porque em 2022 tem muito duelo por vir.